Música 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 Visual lindo aqui Música Subdia pesada Música Bom, estamos aqui no Escalabrado Música Música Eu, Samuel e Sérgio, a gente veio aqui fazer essa trilha Música Música A gente tem alguns picos, o dedo da moça temos o outro dedo da nossa senhora eu acho que esses daí os nomes a subida é bem ímime De início é bem puxadinha eu tinha acabado de comer bastante coisa no café da manhã não deu tempo do meu estômago meu organismo digerir e ele começou a trabalhar em função da trilha daí eu comecei a subir, subir, subir Música 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 A gente está sentado aqui descansando um pouquinho o fundo ali que vocês estão vendo é o a verruga do frade e isso a gente está descansando aqui para a última tacada do Escalabrado e hoje está um dia quente é consumimos bastante água bastante protetor no rosto chega usando essa bandana aqui para parar o suor em nenhum momento a gente assim precisou usar corda mas todo trecho você vê p você vê lances né para você fazer encordamento Música 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 Agora decida, a gente vai de repente usar os trechos de corda Final de trilha, chegando na estrada já Música E esse, não, cadê? Aqui, verrua do José, verrua do José, sei lá, tem uma paradinha aqui do outro lado Daqui fica legal, amor Dedito de Deus Tira mais dó, amor Meu amor Música Banho de Guanabara, banho de Guanabara lá, Rio de Janeiro, dá pra ver Maravilha Imagina a Iguapi aqui embaixo Música Música Obrigado.